Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou dar uma limpeza aqui nessa, eu vou me concentrar nessa parede aqui, nessa prateleira aqui, tá esse esporte tempero horroroso, mas hoje eu não vou na rua não, mas amanhã eu vou, acho que eu vou comprar um esporte tempero novo pra mudar, porque tá muito feio, né? Porque ali acabou pegando gordura e aquela tinta que eu pintei eles, quando eu fui lavar, descascou, não ficou legal, né? Esses potinhos que eu reciclei. Então amanhã acho que eu vou comprar um porta tempero e vou comprar um papel novo pra trocar, pra fazer a mudança desse papel aqui, ó. Tá um verdadeiro caos, ó. Tem louça pra lavar, fogão pra limpar, né? Aí eu vou fazer aos poucos aqui, mas eu vou gravando por vocês, pra vocês vai ser rápido, né? Mas pra mim vai ser devagar aqui, né? Vou ver se eu tiro essa cortina ali, passar uma aguinha nela, limpar aquele varão ali, também quero limpar essa janela dali, que aqui na minha cozinha tem duas janelas. Gente, mas eu vou fazer tudo que tem aqui em casa num dia só, eu não consigo fazer. Vou ser sincero pra vocês que é muita coisa. Cada dia eu vou fazendo uma coisa. Cada dia eu vou limpando uma coisa pra manter tudo limpo, que agora eu tô em casa, tô conseguindo fazer isso. Então limpo aqui, limpo ali, aí hoje eu vou limpar essa janela, vou lavar essa cortina aqui, passar uma aguinha ali nela ali fora, botar ela pro sol. Vou tirar essa prateleira aqui, eu tô querendo trocar esse papel também dessa prateleira, vou ver amanhã se eu consigo comprar. Aí eu vou fazer essa parte 1 limpando aqui, tirando papel com vocês, limpando, né? Aqui também eu quero trocar, porque ó, já tá assim, ó. Mas hoje eu não vou tirar esse aqui, que esse aqui vai dar trabalho, eu vou precisar que o meu marido me ajude pra tirar esse papel aqui. Só vou tirar ele se eu comprar outro amanhã. Aí o mesmo que eu envelopar aqui, eu envelopo ali. Essa prateleira, né? Que é o mesmo papel. E essa parede aqui é outro rolo de papel que eu vou comprar, não sei ainda a cor que eu vou colocar, o que eu vou comprar. Mas eu vou só mostrando mesmo eu limpando hoje aqui, dando uma faxininha na minha cozinha, nessa parte aqui. Não vou limpar em barra da pia hoje também, porque vai me pegar muito tempo. Cada dia eu faço uma coisa. E... e é isso. Vem comigo, vem me acompanhar nesse vídeo e vamos ver essa primeira parte da transformação aí na minha cozinha. Vem! Vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Vou até lavar, dar uma limpada na minha fraia. E aí pegou muita gordura, né? Esse papel ficou aqui dois anos. E aí eu tava até falando com a minha esposa agora que aqui eu quero botar um sugar. Pera aí. Desfocou aqui. Eu quero botar um sugar ali, eu tenho que deixar uma tomada. Pera aí, gente. Tá desfocando. Essa parede aqui, eu quero botar um sugar ali na direção do fogão, né? Aquele sugar comum. Não é coifa não, é aquele espininho que é até mais baratinho. Tá desfocando, pera aí. Eu acho que tá desfocando por causa da claridade. Eu quero botar um sugar ali, sendo que ali não tem tomada pra ligar ele. Precisa de uma tomada ali no alto ali, ó. Não vou apontar não, senão vai desfocar. Precisa de botar uma tomada ali. Então, aquela tomada ali também tá meio afrouxa. Aquela ali que a gente liga as coisas ali, liga o liquidificador, essas coisas, né? Ela precisa ser ajeitada, aquela tomada ali. Precisa colocar uma tomada ali em cima pra colocar esse sugar ali na direção do fogão, né? Aqui embaixo, gente, depois... Aqui tá com cortina pra não ficar aberta, tá cheio de bagunça aqui. Eu quero botar um blindex, né? Preto. Ou vou botar porta de PVC, né? Branca. Eu ainda vou me decidir ainda. Ou vai ser PVC branco, ou vai ser o blindex preto. É, futuramente, né? Que agora me falta o carvão, faz-me rir, né? Então, aqui... Ai, meu Deus do céu, tô desfocando. Essa parede, o que que acontece? Eu vou botar piso nessa parede ainda. Ela vai entrar piso depois. Por enquanto, quando não tem piso, eu tô botando esse papel pra não ficar assim feia. Ela vai entrar piso. Eu quero comprar um piso pra botar nessa parede todinha aqui pra proteger essa questão da gordura. Mas antes do piso, tem que colocar a tomada ali já pra deixar no ponto certo onde vai entrar o fogão. O fogão tem que ficar 80 centímetros mais ou menos acima do fogão, né? Tem que dar 80 centímetros ali do fogão pra cima. Então, acima do fogão, a gente bota a tomada, porque ela vai ficar escondidinha, né? Pode botar uma tomadinha assim deitada pra poder ligar ele, né? E aí vem o piso, né? Depois que a tomada estiver no lugar, que vai ter que quebrar ali a parede, né? Aí depois a gente coloca o piso, né? Já era pra ter essa tomada ali, porque na época eu pedi o marido pra deixar, mas sabe como é que é marido, né? Ah, depois faz, depois faz. Não dá atenção pro que a gente fala e agora vai dar trabalho. Aí vai ter que quebrar ali, botar a tomada pra depois colocar o piso. É isso. Por enquanto vai ficar com papel mesmo. Vou comprar o papel. Vou voltar a prateleira ali pro lugar enquanto não tem o sugar. Mas só que essa prateleira tá pegando gordura. Muita gordura. Certo? Seria eu tirar ela toda semana pra limpar. Mas eu tiro? Não. Tem que falar a realidade. Realidade, gente. Eu tô mostrando uma coisa ou outra pra vocês. Eu tava lavando as louças e aqui olha o que aconteceu. Tô lavando esse pote que tava ali em cima cheio de gordura. Aí a tampa de tanta gordura que quebrou. Não sei se é gordura. Ou porque eu pintei, né? Aí, ó. Pintei e acabou quebrando. Eu não uso, né? Fica só pra enfeite. Eu tô lavando essas gorduradas aqui. Tirando. Também vou limpar a minha fray. E depois vou limpar aqui a janela. Eu, se eu mostrar tudo pra vocês, não dá. Então, mostrando uma coisa ou outra aí. Eu acho que eu vou ter que fazer parte de dois desse vídeo, hein? Gente, então. Agora eu comecei a esfregar já a bancada aqui pra tirar gordura. Vou lavar a torneira ali todinha. Eu já passei a vassoura nessa parede. Já, olha como é que ficou. Ficou um papel agarrado aqui, ó. Ó. Que nem saiu. Ó. Olha aí como é que ficou. Vou tentar passar alguma... Uma... Uma lixa ali. Pra ver. Como é que vai ficar. Aí, tô limpando aqui já, ó. Passando. Vou esfregar essa bancada todinha aí. Vou botar aí pra... Pra filmar pra vocês. A janela eu vou limpar lá por fora. Tá embaçada por fora. Que por dentro eu já limpei. Tá embaçada por fora. E aí, tô limpando aqui já, ó. 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 Gente, eu já terminei, guardei as coisas, não filmei tudo, porque o vídeo ia ficar enorme. Então eu finalizei, você vai falar assim, mas vai ficar assim, a prateleira vai, ali, eu limpei o vidro, ainda tá uns embaçadinhos, mas vai ficar assim mesmo. Uns embaçadinhos ainda, aqui eu já limpei o fogão. O que você propus a fazer, eu fiz, que foi tirar o papel aqui, der a limpada nas paredes, passei a vassoura, passei a vassoura na porta, tá precisando pintar, passei a vassoura pra tirar as poeiras, né, ter de aranha. Lavei isso aqui tudo, ó, vocês viram aí, ó, lavei escorredor, tudo que tá aqui foi lavado, lavei isso aqui, isso aqui eu limpei, troquei o paninho de prato, botei o outro, já lavei, tá na corda. A cortina dali foi lavada, tá na corda, ali lavei escorredor, lavei aquela tábua ali, ó. Então, aqui, ó, já tá brilhando, tá tudo limpinho, lavei a torneira, ó, olha aí, ó, o ingrediente mais importante é o amor. Tá tudo limpinho a pia, tá tudo lavadinho, né, tudo organizado por aqui, e aí, né, depois eu vou voltar a cortina pro lugar, vou decorar, vou botar outro papel e vai ser em outro vídeo, tá? Então, se você gostou de me acompanhar, não sei nem como é que ficou esse vídeo, porque eu vou editar ainda, é, gravei muita coisa, então, assim, sem condição de botar tudo, né? É, espero que vocês tenham acompanhado até o final desse joinha, comentário, e é isso, obrigada por estar aqui junto comigo, beijo, fui! Tchau, tchau, tchau!